Quem não se inscreve no gamer qualquer, tu é, mano? Eita, salve, salve, família. Então, rapaziada, vamos lá. Iniciando mais um sorteio, os mega sorteios irão acontecer amanhã, beleza? Eu vou fazer outro vídeo explicando o passo a passo de cada prova, de cada sorteio, como vai funcionar, tal, tal, tal. Então, fica ligado, não perca os sorteios que não vai ro... Tipo, ó, vou fazer um. Vocês tem que participar pra vocês terem a chance de ganhar uns mega sorteios, que vai ser excelente, mano. Os prêmios vão ser muito bons, vocês vão gostar. Coloca as ideias aí, galera, como que... De que provas eu posso estar fazendo, se vocês gostam de qual prova, vocês curtem, celular parkour... É, né? Negócio assim. Comenta aí embaixo de qual prova vocês gostam, que vocês, né? É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Arrigação, molequezão. É isso. 无icação, molequezão. É isso. É isso. Obrigado.